O que você quer que o Felipe bateu? Ali, olha, olha! É o disto? Olha a outra, não tô com medo, a outra não tô com medo! Como é que é? É mais seguro que o amor de prima! Olha aí, olha lá! Olha aí, tipo, abrício! E aí, cabrinho! Vai, gurizada! Olha aí, olha aí, olha! Eu e o tio Guto, do Pesca Prática, vamos ver se saímos na boca dos amarelos, quem sabe até um nego de bigode, vamos aí para o Rio Uruguai, dá uma tenteada. Lá no fundão no mato, no Uruguai, lá atrás vai nossa lanchinha, vamos fazer essa negaxia hoje, vamos ver o que que sai, Guilherme, o que é que foi o tio Fabrício? O Miguel disse que é para ti, só dá uma esperadinha, para ele manobrar para depois que tu desce, tá, onde é que eu espero? Tá levou que a Guto vem? Pesca a prática? Eu vou voltar ali, e a gente vai arremessar para o lado do Sarantim. Galionada, cabuloso! A douradeira, cabuloso! Hein? Quer gravar? É galo cabuloso, não é galo cabuloso! Só passa ele para trás do barco, passa pela ponta e trabalha para trás. Esse galho cabeceia cabuloso! Achei o! Tá cansadinho? Tá cansadinho? Tá, tá, não, não quer pular. O drag está aberto, não estou tomando linha. Olha aí, gurizada! Oh! Ah! Foi embora! Hã? Não passa nada? A terra é ruim, é bom, hein, Guto? Agora eu não ouvi. Não, foi. Ali é dourado. Ai, que perfeito! Não, por favor, não foi, não foi, eu vi a água levantando, ele não vi. Mete, mete, mete. Ai, caramba! Ah, tu tá ali. Vem, 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 vem! Meti, né? Meti, Nelson. Outro. Pedindo para entrar no horário. Essa carne é cabulosa. Ajeitando a cabeça da mulita. Que tal? O que tu achou? Alegria. Olha o fome lá. Pesca prática. Como diz o nome, pescando, né? Que tal tá isso aí, Thiago? Tá meia boca, né? Tá meia boca, né? Nossa assador, velho. Olha a cara da criança. Deus do livre. Isso aí tá de chorar no cantinho. Olha lá, não. Aquela lá eles vão ver a foto dela já. Pingando, né? Cabuloso de Fabrício. Essa assador... Quantos piques tivemos de manhã, tio Guto? Uns 15, eu acho. Uns 15 piques. Eu também acho. Só um douradinho do tio Fabrício embarcado. Tio, eu acho capaz de ter dado mais de 15. Eu também. Mas tá. Eu acho que é 15. 15 piques. O nome não embarcaram nada. Que fraqueza, hein? Que fraqueza, hein? E os piques não é mentira, porque era a escanova, tudo marcado. Tudo tá louco, xiii. Vamos meter. Vamos ver agora de tarde. De tarde nós vamos embarcar alguma coisa. A minha tá enrolada. Essa esquina de Fabrício tem uma magia nela aqui, hein? Esquinha velha que tá um caco. É a cabelera com o meu. Brincando, brincando. Temos picos picos. Uhum. Douradinho, pequenininho. É melhor. Entrou. Entrou, entrou. Saiu, saiu. Chegou. Olha isso, eu tô gravando que gosto. Tem número de... Tá. Dale, cabulos. Cabulosos. Vamos fazer um doble de dourado ou cabulosos? Ah, mas eu sou. Você foi, você foi. Ah, cabulosos. Que era, cara? Chama cabulosos, tá perdendo os dourados com uma isca que tem seis pontos. Não sei o que tá acontecendo. Agora eu vou botar um, eles podem usar e vai entrar. Aqui, ó. Atira, atira, atira. Foi ali que bateu. Aí, ó. É o dist? Olha, o outro não tô com o meio, o outro não tô com o meio. Não, não. Agora se for. Agarrou? Outro agarrou teu bicho pelo meio. Errei o tiro. Não. Não, não é certo. Douradinho, ó. Douradinho, vai tomar no tempo, porque eu vou te dar. Ai, tá cuidando. Não, aqui de botão. Não, tio Fabrício, é louco com as garateias. Muito de promoção. Olha o douradinho, tio Fabrício. O botão rei vai lidar no dourado. E aí, Fabrício. Escabaçou? Não, mas tá valendo. Louca tirou pra dentro do carro. Olha o meu alicate fabuloso. Tu viu o outro quando foi morder ele? Eu não vi. Outro foi sentar os dentes nele. Foi... O outro foi o outro. O outro foi o outro. O outro foi o outro. É o outro. O outro foi o outro. É tamanho, douradinho. Pra aqui. Ah, mas ele vai bem. Escuta um sangue. Vai lá no meio dele. Tá nao, velho. Tá nao, velho. Aí, agora é de novo, tá pra ver. A felicidade do galo vai embarcar o douradeiro Sobe amarelo Bonito bichinho Guto velho Você tá agarrado com um amor de prima Puxinho boa hein, bem simpático Aqui no barranco rapaz Acabou o trabalho do lado Ah não peguei o filho Coisinha, mas tá aí Roubador de isca, foi ele que roubou Como é que é? Mais seguro que amor de prima Aí ó Aí tio Fabrício Aí cabuloso Amarelo e tchuguto Aí ó, esquina natural Saburizada aí que tão nós batendo Dando pique a fusel e não tão entrando Aí ó E agora Melhor gesto Cabuloso Pesca prática Tambica Mostra aí tio Guto Olha o bucho Não vai dourado vai Tambica Olha o bucho da criança É cheio de barriga E mais o teu Desganado Não 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 Tem que saber quem é que manda Especial esse aqui Ele é reboque Não Não A gente tirou lá na corredeira É cabuloso Samba ali o boga Tá agarrado Não adianta Não é negra Tá agarrado Mas igual Não é facilito Tá Presta pro tchuguto Tá Vamos prestar pro tchuguto Aí tchuguto Pagarrado Só o que faltava ter sido com a isca que tu achou Aí sim Olha a douradeira O bucho Pagarrado O bucho Pagarrado Pagarrado O bucho Pagarrado Rapaz Não tem muito Nossa Douradeira A pabrista Pagarrado O bucho Bote o bucho Brabo rapaz Obrigado O bucho Ah sim Beleu Parceria Beleu Que me tireu Petinho Sim Eu Deixa eu ver se eu queria tirar uma foto do cabuloso. Você foi cabuloso? Você foi cabuloso. Especial. Especial. Mais agarrado que... Amor de Chino. Pula douradeira. Cabeceia vagabundo. Cabeceia rapaz. Olha quem é que manda no brinquedo. Vamos pular. Estamos perto. Pois é. Eu achei que ele acabeceu o barco. Vamos desenterrar. Bah, podia ter essa sombra aqui, né? Toda perto. Embarcar esse carro. Embarcar esse carro. Ah, pega ele para nós então, Guto. Ou quer que eu tire para dentro do barco nele, Fabrício. Ah, está com a garotinha na boca. Vou ter passadinha. Sapateia rapaz. Pega ele para nós, tio Guto. Que a foto vai comer. Vamos ver. Vamos ver o barco. Saboroso. Pera aí. Olha aí gurizada, douradinho, do tio Guto de Uruguaiana, olha aí ó, pensa que a prática nós botando essas crianças aí ó Vamos Olha a Ninheraja aí, descabuloso Tinha que ser brasileiro né, metendo o rei de escondido no lado argentino, sem boia sem nada Verdadeiro, ceia das putas mesmo Botando em risco os caras, os pescadores né, os esportivos Depois o cara tocha uma lancha pro fundo d'água aí, causa esses Ninheraja Hã? Que louco lá, vamos cagar Da puta, não tá vendo, o cara tá pescando, viado é merda Opa, opa Ô douradeira, tipo abri sua douradeira da pescaria, tipo abri sua Não força, não força, não força Bota pra fora, bota pra fora Agora bora deixa aquela Aí Ei, tira aí, tira aí, tira aí Tira aí, tira aí Não, não Douradeira, tem final da semana, tio Fabricio E aí, cabuloso Pera aí, peraí, peraí Não, não passa nada, deixa eu ver Peraí, peraí Não passa nada, deixa eu ver Meu Deus, é brancabuloso Aí, agora deixa eu brigar Onde é a tichurante, Fabricio? Piii Não, tirei no rio Peraí 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 Aí, olha Se liquidou o nosso cara Cuidado Ah, cuidado Peraí 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 Tá agarrado, rapaz Aqui, nosso cara Tá com amor de prima, né Azul Azul as olha aí ó cabuloso e lindo em toma que teu filho mais agarrado que amor de prima para fora do barco olha aí vamos fazer uma foto não largar a criança que tem mais essa volta é só para fechar o domingo chave de ouro aí o alicate do guto velho ela não sai meu velho se quiser acostumada a pegar peixe grande ela não se abre tão fácil a cabulosa olha o pôr do sol do uruguai olha o uruguai velho rio uruguai do outro lado argentina olha lá você foi mais um dia de pesca até ruim é bom até ruim é bom tudo contra nós os cabulosa eles acharam os peixinhos para se enterter é amanhã tem mais amanhã mais graúdo olha cabuloso o motorista é cabuloso o que que tu tem aí cabuloso? calma aí porque que que tu pegaste um cabuloso? cabuloso tem um caralhinho aí em na manhã na manhã na manhã aberto o que seria esse? quando está o cirubito é um armado tá então cabuloso engataste um peixe velho no curico? um peixe velho levado é não armado é um armado de arrasto é tranque? não é tranque? é armado vem chiando ele não é tão pequeno olha as garrinhas do cabuloso esse é o armado olha que bonito ta pançudo ele bota a graxa olha ai o bicho vai explodindo a larga vou botar de lado agarra esse bicho rapaz homem criado na campanha ta com medo de meter os braços num bichinho é com medo de meter os braços na merda aqui tomara que ele quer tirar ele tem que ficar larga esse bosta ai vamos culicar não gostou muito não gostou muito muito feio não é simpático cara todo peixe é bonito não existe peixe feio não existe peixe feio tamo aqui pastelzinho dois caniços armados costado uma ilha mais ou menos o que que tu quer mais Guto só falta um preto só falta um bigodudo um bigode se escorar e não se escorar e pro galo tirar que jeito galinho que jeito galinho é Tio Fabricio pastel top né top dele gelado até ruim é bom até ruim é bom só alegria só alegria que problema hoje é domingo segunda feira esses galos tão assim ó que vida hein não sai um peixe não sai um peixe tá sem batida mas qual é o problema nenhum até ruim é bom pra correr pra correr com você você me dá um cerveja fiquei nervoso foi duas ações na tua e uma na minha vamo pegar hein vamo pegar hein terminou rica de uma pesca muito pique pouca captura bastante pique hoje mais ou menos que que o rio ta acima Guto velho dois metros dois metros acima da caixa meio chocolatão não tava especial mas assim a gente levantou uns uns piquezinhos por aí mas ta louco de bom ai Gutinho pesca prática canal pesca prática vamos se inscrever lá gurizada canal do Guto e suas dicas e tio Laércio agora eu to parado nas dicas mas vamos meter o cara tem que pescar pra aprender hoje foi um foi um fim de semana aqui o cabuloso Fabricio lá aprendemos bastante na pesca dos amarelinhos e logo vão estar de volta com o tio Guto fazendo um fim de semana velho bagual dando uma pescadinha vai esperar a hora vai ver se a gente ta aí vai no gurizada até a próxima só pelos amarelos de novo só pelos amarelos de novo e aí e aí e aí